Hoje é o pior dia da minha vida. Eu tô vindo no cartório assinar os papéis do meu divórcio, depois de 15 anos de casada. Eu ainda tenho uma coisa muito importante pra falar pra ele. Oi, Jorge. Cheguei. Vem. Vem aqui, eu preciso falar com você. O que? Vem aqui. O que é? Eu tenho conversão. Olha isso aqui. Chegou a hora de assinar. Olha aqui, Jorge. O que é isso? Eu tô grávida. E agora, Jorge? Vem assinar os papéis de divórcio e descobrir que eu tô grávida. Sim. Verdade. Vem aqui. Vamos conversar. Não era o que você sempre queria? É. E agora? É? E agora? Jorge tá indo embora. Ele ficou muito chocado. Era nosso sonho e a gente acabou não assinando os papéis de divórcio. E agora? O que será que vai acontecer? Falei pra ele que eu estava grávida no dia do nosso divórcio. O sonho dele é ser pai. O que será que vai acontecer agora? Ele chegou. Oi. Oi. Ó, eu andei pensando o seguinte. Tudo bem? Sabe que o meu sonho é tudo bem, né? É que eu tomei nervoso. Sabe que o meu sonho é ter um filho, né? Sim. Tá grávida. Não tem um bem mais hábito. Só que assim, três meses longe, eu pedi um teste de DNA. Nossa, mas você sabe que não sou dessas coisas? Mas, meu, eu preciso ter certeza. Pra eu voltar com você de repente, tem que ter certeza que esse filho é meu. Eu sei que você gosta de mim, que você não tirou aliança até hoje, né? Então, mas... Preciso saber. Eu não sou dessas coisas. Preciso saber isso que eu... Eu não sei nem como funciona um DNA. Preciso saber isso que eu te peço. Você acha? Pensa, tá? Tá bom. Pensa. Os DNAs na minha mão. Ele nem quis muito assunto comigo. Só pedi esse tal de DNA aí. Vamos ver, né? Vou fazer. Pensei que ia ser um encontro mais emocionante, mas foi isso. Pensei que ia ser um encontro mais emocionante, mas foi isso.